O tempo é um presente, e como todo presente, ele não é nosso, ele está conosco. A perspectiva africana de tempo nos ensina que o tempo não existe a priori, o que quer dizer que não perdemos o tempo, nós o criamos. É bem nesse instante, nesse estalo no tempo e espaço, que acontece a revolução.